Senhoras e senhores, olha só quem está aqui conosco hoje na live! Camille Aldo Solano, autores de Cidade Pequenina, nova pré-venda da Ditorofo aqui, ser bem-vindos! Olha aí, olha só, muito obrigado, pô, que alegria estar aqui com vocês, vamos bater um papo aí, eu e meu irmão, Aldo, já errei, comecei errando a câmera aqui já, mas estamos, vamos, vamos conversar! Obrigado pela participação, gente, e olha, essa live aqui é uma live, além de celebrar o lançamento da pré-venda, é também já para celebrar o resultado dessa pré-venda, bicho, o vídeo saiu domingo, na hora do almoço, vocês passaram aí, domingo e ontem, em primeiro lugar do Mais Vendidos da Amazon, na categoria geral de livros, tá, geral, geral mesmo, e vendemos mais de 1.600 unidades já, mais de 1.600 unidades, é sensacional, é um resultado muito legal, e haja bookplate para vocês autografarem a partir de agora, hein! Nossa, gente, que massa! Vocês estão assinando aí agora, enquanto a gente faz a live ou nem? Não, vamos conversar depois, vamos deixar para mais tarde! O Bruno tem experiência, né? Como que é, Bruno, assinar bookplate? Quando eu fiz o Ogiva e o Petreca, a gente fez a live aqui do Pipoca assinando, papeando e assinando ao vivo aqui, aí eu até baixei a câmera, tá, e ficava assinando e fazendo. Eu demorei alguns dias para assinar os bookplates, mas é uma delícia, passa rápido, é aquele tipo de trabalho que você bota um vídeo do YouTube, um podcast rolando no fundo, e vai assinando um atrás do outro. Aí que termina, passa para o próximo, né? Sim, não quero nem ver. Eu fiz primeiro, depois o Petreca. Na verdade, assim, o que eu fiz, Gui? A gente dividiu em bloquinhos, né? Então eu ia assinando um tanto e ele outro tanto, aí depois trocou os bloquinhos. Vocês não tem que fazer nesse esquema aí. É, vai ter que ser nesse esquema, não vai ter jeito. É bom que a gente está perto, né? Está do lado, né? Está morando... Está juntos, né? Vocês moram na mesma casa. Na mesma casa, é. Vamos treinar assinar junto o bookplate, ao mesmo tempo, o mesmo bookplate. Por que vocês não tentam ao mesmo tempo? Tipo, um bookplate na mesa e os seis, cada um do lado. Muito assim, ó. Olha. Fazendo uma parada mó... Camilo, sabe o que é? Sabe uma coisa que foi super legal no Chame 100? O Petreca, ele pegou alguns ali, meia dúzia só, tá? Pegou alguns ali sorteados e fez um desenho maneiro atrás do bookplate. Então, tem algumas pessoas aí que, além de ter o bookplate assinado e tal, que já é um negócio legal para caramba, tem um desenhinho atrás aí. Pensa nisso aí, que pode ser um agrado super gostoso para a galera aí. Ó, mano. E não é que parece o Pedro Pascal mesmo, mano? Olha. É bonito. É bonito igual o Pedro Pascal. Eu vi que você colocou a minha cara sozinho. Eu falei, será que está certo? Você acha que não está rolando na live? Algum bug? Segurando para não dar risada, né? Fica assim. Bom, acho que o Bruno vai arrumar. E não nada. A cara dele. O Bruno vai arrumar. A cara dele. Não. Quando você ficar inteiro na tela, está mesmo. Está assim mesmo. É bom ou é ruim? O Pedro Pascal é o... É o mandaloriano. Do Star Wars? Pedro Pascal, ele? É, o mandaloriano do Star Wars. É ele mesmo. É ele mesmo. Pedro Pascal, meu. Sai de fora. É o grande e o Pedro. É bonito pra caramba. Ele é galã, ô. É o maior galã, mano. O maior galã. Ele é galã? Galã. Então demorou. O pessoal aqui no chat está cascando o bico, mas parece mesmo, cara. Parece mesmo. Olha, gente. Só que antes de começarmos efetivamente, quero parabenizar muito vocês dois, viu? Vocês fizeram um excelente quadrinho. Sinceramente, não é porque é o que a gente está lançando, não. Mas de verdade, eu acompanho... A gente aqui no Pipoca acompanha a trajetória de vocês desde o início. É o auge de vocês, galera. Vocês conseguiram. Vocês dois fizeram um excelente gibi. É um gibi que eu lia o tempo inteiro com um sorriso no rosto, o tempo inteiro curtindo. Apesar dos momentos mais dramáticos, foi uma alegria poder ver isso na minha tela aqui, enquanto eu revisava, sabe? Parabéns pra vocês dois. Que trabalho fenomenal que vocês fizeram, viu, mano? E que legal que tenha nascido de uma conversa nossa aí com vocês lá na chácara. Mano, foda, 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 velho. É, muito legal. Muito obrigado, mano. E é muito isso, né? É um projeto que vocês estão muito envolvidos desde o começo, né? Então é muito legal. A gente está muito feliz também porque juntou tudo, né? A gente está debruçado nisso há muito tempo, né? Muito mais tempo do que o tempo que a gente está desenhando as páginas e revisando. A gente já está, sei lá, Daniel, você até falou uns quatro anos. Desde quando começou a editora, praticamente, a gente está falando disso? Sim, sim. Quando a gente começou a desenhar a editora, pensar a editora, pô, claro que vocês já eram um dos nomes ali que a gente queria lançar, né? Então foi conversando, assim, muito tempo mesmo, desenvolvendo esse projeto. E, bicho, é o que o Bruno falou. Vocês estão, assim, no auge, por enquanto. Claro, tem muita carreira pela frente, né? E eu quero acompanhar tudo que vocês forem fazendo, né? Sempre, porque são dois artistas excepcionais, além de dois grandes amigos, dois irmãos queridos, são artistas excepcionais. Mas aqui o Cidade Pequenina, cara, é a junção do que vocês... Do melhor que vocês já fizeram até o momento, sabe? Em termos de arte, em termos de jeito de contar, em termos das histórias, coração. É um negócio sensacional, cara. E eu fiquei felicíssimo de acompanhar tudo isso. Eu lembro que, claro, acompanhei todo o processo, fui vendo o Camilo desenvolvendo os originais, os autos originais, mandando, conversando e tal. Mas quando eu li o Gibi, quando todas essas pecinhas estiveram montadas pela primeira vez num PDF legal, assim, ó, pra eu ler de cabo a rabo e tal a história, depois desse monte de conversa, desses anos de conversa, cara, eu fiquei, assim, emocionado. Eu liguei pra você, né, Camilo? Eu falei, puta, o Gibi ficou maravilhoso. Ficou espetacular. E, assim, tem muitas histórias legais. Cada uma delas tem o seu jeito de contar, o seu personagem e tal. E cada leitor vai se identificar em algum momento, sabe? É impossível você não se identificar com esse Gibi, assim. É maravilhoso, cara. O trabalho de vocês está, assim, num nível absurdo. Não, é muito legal, mas ao mesmo tempo é realmente muito desafiador, né? A gente... É o maior projeto que a gente já fez em quadrinhos. Então, esse lance que você falou de juntar as peças é muito verdade. Porque é isso, né? É muita história, é muita ideia, é muita página, muita coisa pra resolver o tempo todo. Então, no começo, foi bravo, assim. A gente ficou bem perdido, assim, de... É muita coisa. A gente já falou, nossa, como é que eu vou organizar tudo isso? Tem, sabe, qual história a gente vai escolher pra reescrever, pra contar, pra reimaginar? Porque, assim, são histórias que a gente ouviu, são histórias que a gente inventou, tem de tudo. Mas é tudo meu e do meu irmão, né? Ele escreveu as histórias dele e eu escrevi minhas histórias, não foi mais ninguém. Então, é isso, é pegar a lista de histórias que a gente tinha, separar qual que ia contar. Inclusive, por exemplo, aquela história, uma das primeiras que a gente mostrou, algumas coisas que foi o do Gaspar apostando corrida com o carro, né? Gaspar e 380 cavalos. Isso, é. Era pro meu irmão desenhar essa história. Mas eu quis fazer antes pra mostrar pra vocês e tal, e acabei fazendo na frente. Só que eu não sabia se ia ficar ela final e tal. Eu mostrei pro meu irmão e falei, ah, vai você mesmo e tal. Tanto que acho que essa é uma das únicas histórias que o texto é de nós dois, assim. Porque eu escrevi, ele pegou, refez tudo e passou pra mim. Então, acho que essa é a única história que é texto meu e do meu irmão, assim. Deixa eu separar uma imagem dela aqui pra galera saber de qual vocês estão falando. É a da corrida, né? Exato. Será que tem? Essa história aqui. Essa história desse aqui, né? Como é que é o nome dele mesmo, gente? O Gaspar. O Gaspar. A história do Gaspar. Então, essa vocês desenvolveram roteiro juntos. Assim, essas histórias... Todas passaram, assim. Essa a gente escreveu junto, porque eu escrevi, meu irmão falou, ah, vamos mexer nisso e tal. Eu não imaginei que ela seria por esse caminho e tal. Mexeu um monte de coisa, voltou pra mim. E eu também mexi mais uma vez, né? Mas todas as outras, um mostrava pro outro, né? Um acabava de ler, ó, isso aqui dá pra melhorar, essa palavra tá estranha e tal. Entendi. Isso não tá estranho. Mas essa é uma... Essa colaboração que vocês fizeram é super interessante, porque, claro, vocês contaram com o nosso apoio aqui pra editar o Gibi, mas vocês editavam um ou outro também, né? O Camilo dando pitaco nas histórias do Aldo, o Aldo dando pitaco nas histórias do Camilo, e vocês dois são muito bons de texto, né? Eu lembro que, pô, teve muita discussão, assim, na etapa, tipo, final do processo, o Camilo me falava, Daniel, o meu irmão tá com uma encanação aqui com um texto assim, com essa cena, o que você acha? Porque vocês ficaram o tempo inteiro trocando figurinhas, né? Isso foi muito importante, eu acho que isso potencializou ainda mais esse trabalho, sabe? Vocês estão unidos em um projeto único, vocês já tiveram a experiência de fazer o Badida, né? O quadrinho... Quando que saiu? Faz uns três anos já, que era o dos dois. Mais de três, cara. Mais de três, né? Então, o restante dessa bibliografia inteira aqui, apareceu o Will Eisner aqui, mas não é de vocês. São trabalhos solos, claro, com o pitaco um do outro, mas agora, um trabalho dessa envergadora, de 252 páginas, com vocês se editando, funcionou super legal. O que aconteceu aí? Eu fui pegar uma espuminha aqui, eu debruço o meu cotovelo em cima dessa espuminha aqui, bati no celular aqui. Foi mal, continuou aí. Caralho! Você estava... Você estava... Não, quero entender o negócio. Para quem que essa espuminha precisa apoiar o cotovelo? Você estava falando um negócio tão legal, cara. Desculpa atrapalhar aí, pô. Eu estava... Eu tenho essa espuminha aqui, Para apoiar o cotovelo nele. Para ficar desenhando, né, Aldo? Aí eu machuco o cotovelo, né, mano? Eu fico assim, ó. Na verdade. Na verdade. Isso aqui é para quando eu vou... Mas é difícil, cara. Isso aqui é... Eu já vi que o papo vai ser longo, então eu já me debruço aqui, ó. Eu não machuco o cotovelo. Eu sou... Senão você tem o perigo de ficar com aquele cotovelo de balconista. Você já viu o cotovelo de balconista de bar? Não, nunca reparei. Os caras ficam o dia inteiro debruçados, ficam um... Um calo. Um calo. Ficam um calo. Então eu estou me prevenindo disso aí. Foi mal, Daniel. Você estava falando um negócio tão interessante aí, cara. Não, foi bonito. O que você estava falando? Eu que peço desculpa por estarmos fazendo uma live e falando muito durante a live aqui, viu, cara? Desculpa aí. Eu não estou vendo, na verdade. Não, eu ia... Eu não falei nada na live ainda. Eu ia falar alguma coisa também, agradecer, pô. Caramba, despo, cara. Foi a minha primeira. Pedro Pascal, você está muito quieto na live aí. Fala aí como é que você falou um pouco desse processo aí de fazer o gibi. Espera aí, cara. Que eu preciso me recompor aqui. Só para o pessoal sacar, esse traço é o traço do Aldo, tá, gente? E esse é o traço do Camilo. Então, basicamente, o que eles estavam explicando é que um dava pitaco nas histórias do outro, mas as do Aldo foi o próprio Aldo que majoritariamente cuidou e do Camilo vice-versa, né? Exceto aquela da corrida de carro que vocês tiveram um processo mais igual, né? É, todas as histórias, eu escrevi elas, eu tenho elas escritas como crônica, como forma de crônica. E como crônica, elas já são muito boas, são muito engraçadas, já funcionam, sabe? É um texto que é muito bom. E aí acontece o outro processo de transformar aquilo em quadrinho, né? Que é praticamente mudar quase tudo do que está escrito. Aproveitar aquela essência da crônica, né? E a do Gaspar foi assim. E você estava falando do desenho, né, Daniel? Do Badida, você vê o salto, né, cara? De qualidade. O Badida foi o meu primeiro quadrinho. E eu fiz, porque o Camilo pediu na época, né? Na época ele quase que me obrigou a fazer esse quadrinho aí, que eu estava numa fase ruim. Estava numa fase muito ruim. E ele, para me salvar, ele me convidou a fazer um quadrinho, sabe? Esse quadrinho me salvou, cara. Então eu me dediquei a desenhar, a voltar a desenhar, que eu tinha parado, e a escrever. E você pode ver, apesar de ter uma evolução muito bonita no meu traço, assim, até o Crumb falou isso. É, cara. O Crumb falou com essas palavras. Como é que ele falou? Ele falou que o meu desenho do Camilo dá um contraste na história, mas é um contraste muito bom, ele falou. É um bom contraste. Ele falou que você consegue falar quem é quem. A gente, porque, além de tudo, uma das outras, das muitas preocupações desse livro nosso é tendo dois artistas diferentes, com estilos diferentes, é manter a unidade de alguma maneira. A gente se preocupou muito com isso, sabe? Então, a gente enfatizou essa... A gente se debruçou nas cores, por exemplo, para ter uma unidade. As unidades estão nas cores, estão em algumas coisas que a gente traz uma unidade para a história em si, mas também não deixa de dizer quem é quem, sabe? Dá para ver claramente quem escreveu e desenhou cada um. Tem unidade temática, claro, de vocês trabalhando no mesmo cenário ali de São Manuel, da cidade pequena, essa unidade temática. A cor é fundamental, é importante a gente comentar aqui que tem cor base do Gleison Cipriano, que foi uma grande ajuda no processo inteiro. E depois você finalizou também as cores das histórias do seu irmão. Então tem essa unidade mesmo. E como é um gibi de várias histórias, a variação do traço é muitas vezes bem-vinda, porque dá um respiro, dá uma mudada no jeito de contar a história ali. Por exemplo, tem vários detalhes, inclusive de produção. O seu irmão gosta, o Aldo gosta de desenhar todos os balões. Você faz os balões depois e tal. Então cada um tem o seu processo, mas dentro do gibi, por ser na mesma cidade, ter essa mesma cor, mesma fonte, na maior parte das vezes, tem uma fonte ou outra que é desenhada, mas a mesma fonte e tal, é um projeto perfeito com uma unidade que funciona pra caramba. Ninguém estranha, né? Vira assim, nossa, como é que é esquisito? Ou vai desgostar? Não tem como acontecer isso, né? E o ponto de vista das histórias em comum que é o nosso pai, né? O nosso pai e as histórias vieram dele e a gente aprendeu... Nossa, e a mãe desde criança, né, cara? Essas histórias a gente escuta desde criança. E eu lembro de ser muito pequeno, muito criança mesmo na escola e eu pensava, falava, cara, eu queria ter um jeito de conseguir passar essas histórias pra outras pessoas, sabe? Criança, na escola. Só que eu não conseguia contar pros meus amigos, eles não pegavam, eles não entendiam os lances. Eu não conseguia passar do jeito que meu pai me contava. E eu acho, cara, que todo esse tempo passado, eu e o Camilo, a gente conseguiu sintetizar as histórias em desenho e palavras exatamente do jeito que o nosso pai conta pra gente, sabe? Esse lance do caos, de contar a história. Que tem uma métrica, tem um tempo, tem tudo um esquema que se você não obedecer, a história, ela perde a graça, ela perde a pimenta. Alguém fez uma pergunta aí no chat? É, a pergunta aqui, né? Qual o melhor capítulo na opinião de vocês? O Guilherme Soares. Obrigado pelo superchat, Guilherme. Olha... Essa pergunta é difícil, hein? É, mas eu arrisco responder pelo menos as que eu me lembro de cabeça, assim. A primeira que vem na cabeça. Uma de cada, né? A do Camilo, eu acho que o Butina é uma das minhas favoritas. É, é? A do Butila, eu acho espetacular, cara. Porque ela tem duas partes, né? E eu acho que as duas dialogam de uma maneira muito incrível, mano. Mas a do Aldo, que eu gosto pra caramba, é aquela do caminhão de banha. Caminhão de caixa de prego. Mano, a banha do Butina aí, o Camilo tá com o original, inclusive. Nossa, que coisa linda, Camilo. Opa, desculpa. É, tô com os originais. Olha só, velho. Nossa, que lindo, cara. Caraca, maravilhoso. Maravilhoso, mano. Tá bonito demais, né? Tô muito feliz com esse resultado também. Que legal, mano. Que legal. Teve o pessoal perguntando aqui também se os nomes das pessoas envolvidas são reais. E no caso, são. O Butina tem até... O nome dele é Anísio. Ele detestava ser chamado de Butina. e ele tem até uma foto dele no livro, né? E a história é boa porque também me remete àquelas figuras que todo mundo na cidade conhece. Em Araraquara tinha muito isso, cara. De uma pessoa que todo mundo... Lá em Araraquara tinha o Dota, todo mundo sabia quem era o Dota. Tinha o Pedrinho, todo mundo sabia quem era o Pedrinho. Tinha uma galera, assim, que você sabe quem é. E o Butina me parece ser esse tipo de pessoa. E eu acho engraçado esse lance de se chamar os caras por um apelido que pega mesmo e o cara fica nervoso, velho. Tipo, todo mundo conhece alguém assim. E a do Aldo, eu gostei pra cacete porque... Porque tem o Ansi, mano. Eu acho que é um charme de toda cidade pequena que é os caras não têm nada pra fazer. O cara do interior, quando tá no trabalho, ou quando tá aposentado, ele realmente não tem nada pra fazer. Os caras ficam rodeando que nem abelha, né? Isso, não tem absolutamente nada pra fazer. Você chega na cidade, você vê a galera com cadeira sentada na calçada, só prosseando e tal. É aquela coisa de... A gente aqui que é da capital... Não vou falar a gente da capital. A gente que é mais novo, que é de uma geração que tá sempre vendo uma parada na Netflix, jogando um game, lendo um quadrinho, assistindo um vídeo no YouTube, conectado no Instagram, conectado no Zap e tal. A gente que tá sempre tendo alguma coisa pra fazer, quando vê essa galera, tipo, parada, simplesmente olhando o movimento, sentado lá de fora na rua... Dá uma inveja, né? É muito louco, cara. Eu fico com vontade de fazer isso. É, só que aí, mano, o que há de ruim nisso? Absolutamente nada. Mas o Aldo conta uma história como a falta do que fazer altera o destino de um homem. Um homem que é vítima da falta dos outros, do então o que fazer. Só queria ter um vítima assim. Vítima não, ele era um larápice, esse cara. O cara era um larápice, dá mal. Esse aqui é o anti-herói, né, cara? Os anti-heróis, eu acho, né? E eu acho bom, velho, porque enquanto a história se desenrola, você desenha os caras, mano, e os caras, tipo, muito figura, velho. Os caras chegando, né? O cara tem o queixo pronunciado, assim, mano, e o cara agachado, em frente ao acidente, olhando assim os bagulhos, contando, sabe? Tipo, você não tem o que fazer, velho. Você tá perdendo seu tempo aí no meio do nada, cara. O bagulho que você vem é um acidente de desrespeito, você nem tem que meter o nariz ali. Ele não tá sozinho, tem uns par lá, velho. E nem a polícia é tão astuta que nem esses caras, né? Esses caras que estão à toa. E é isso que você falou. Se acontecesse essa história do caminhão de banha, se fosse hoje, que a galera presa no Netflix, na televisão, ninguém ia ver o que que tava rolando lá, o caminhão. Não, era um caso que ia passar batido. Ia passar, se eu não fosse a galera. Essa história é alta, bem alto. Cara, essa história eu... Então, essa história eu não vi, mas eu ouvi, passo ela pra frente, do jeito que me falaram. Mas é o melhor jeito mesmo, cara. Mas a gente tem isso aí. Tem muito isso. Mas eu não duvido, viu, cara? Eu não duvido nada. Não, você também não, mano. Cara, as pessoas, depois que elas lerem esse livro, elas não vão duvidar das coisas. Porque a galera duvida, né? O homem sagui, todas as histórias que a gente fez, até a própria história do Tatu que eu fiz lá, né? O Alexandre ficou falando na chácara. A galera vai ver que... A galera vai ver que... Praga de esta feira santa, né? A galera vai ver que... A galera vai ver... Além de discutir o feio lá na chácara por causa dessa história do Tatu aí, que é... Até que vocês comentaram no vídeo lá que o Alexandre falou pro meu pai que meu pai tava mal empolgado contando as histórias de São Manuel, né? O Alexandre falou, mas Tatu fala... Meu pai falou... Ele ia falar... Ele fez o F do F... Ele ia falar... Não fala, irmão. Só que ele chegou a falar... Ele chegou a soltar o F, assim, ele falou... Não fala. Tatu não fala, mano. Mas a história é essa. Mas a história... O cara ouviu o Tatu falar na bola, assim. É. O cara ouviu, mano. Vai dizer que não, que ele não ouviu. Cara, em se tratando de São Manuel, depois das pessoas lerem esse livro, elas vão ver que pode ser que tenha acontecido, viu? Não, falando do teu pai... Falando do teu pai... O Pôs Fácil, velho. O Pôs Fácil é um espetáculo. Porque ele conta umas... Ele conta uns negócios... Como é que é aqui, ó? A única cidade onde restaurante fecha na hora do almoço e onde taxista dá carona. Onde Olimpíadas de Inverno foram canceladas por causa do frio. É real. Não sei se ele escreveu também... Obrigado, que é real. Que mendigo pega esmola afiada. Você já viu isso? Eu vi. Ele colocou onde você anda de ônibus e pendura a conta pra pagar as passagens no fim do mês. É isso, mano. Em essência, é uma cidade muito espirituosa. É isso, né, cara? É tudo motivo de palhaçada. É tudo motivo de um sarro mesmo, assim, sabe? E a gente tentou trazer isso trazendo também a melancolia que é viver no interior. Também não é só palhaçada. Mas a grande lição é essa, né? Ter esse espírito que toda... Não é porque São Manuel, mas todas as cidades, todo mundo vai se relacionar com essas histórias aí por causa do espírito. Esse espírito esportivo das coisas, sabe? Esse jeito nosso, o jeito nosso brasileiro mesmo, né? Eu acho que essa história vai se relacionar com muita gente. Muita gente vai se relacionar, cara. Muito, mano. Eu falei pro Daniel. Enquanto eu lia, eu lembrava na minha cabeça de histórias que tal qual vocês falaram aí. Eu ouvi da família e tal, de parentes que contavam os casos lá pra mim e que eu também presenciei de interior, assim, e que também daria histórias magníficas dessas. E aí a gente fala, mas só no interior? Não, quem mora na capital também. O brasileiro é muito espirituoso, presencia cada caso que você não acredita, sabe? Acontece muita coisa. Rende situações muito inusitadas. O seu pai no pós-fácil, né? Ele até acrescenta que ele tentou morar em São Paulo, mas ele é apaixonado por São Manuel, nunca conseguiu se dar bem aqui e que ele prefere muito lá, né? Que é uma cidade excepcional, assim, única. Ele até coloca num parágrafo aqui, ó. É, da venda de cigarro picado e meio sanduíche, passando por pendurar a conta do ônibus circular pra pagar no fim do mês e mendigo ter crédito de esmola. Nós temos jogos de inverno cancelados por causa do frio e uma inédita corrida de bicicleta na qual vencia o último a chegar. Nossa terra não para de inovar no campo da gozação, sendo realmente um celeiro de gente espirituosa, cada qual se esmerando em produzir matéria-prima pra alegrar o município. É muito bom, cara. É muito bom, mano. Sensacional, sensacional. E a sua, Danielzinho? Só pra, antes de ir pra esse daqui, as favoritas do Danny Boy? Depois eu volto esse comentário aqui, porque ele fez uma pergunta legal aí. É, é? Deu o superchat. Puta, cara, é difícil. Do Aldo, eu adoro o Vivo ao Delton. A história é linda pra caramba. Traz uma lição de vida ali muito legal também, né? É a história mais diferente do livro inteiro, inclusive. É, eu acho ela fascinante. Eu gosto da condução que o Aldo dá. O Aldo, ele dedica algumas páginas pra pessoa recitar a poesia ali, né? É. Toda a tônica do negócio, toda a força da poesia, é sensacional. Eu adoro essa história. Agora, putz, da parte do Camilo, cara. A bolachinha preta, né? A bolachinha preta, que é. Pô, a bolachinha preta é sensacional. Eu acho que as pessoas nem imaginam o que vai ser essa história da bolachinha preta. Ninguém é que pode imaginar o que é essa história, cara. E eu lembro, assim, vividamente, de estar almoçando com o Camilo, ele me contar essa história, eu fico, não, não, não acredito. Eu assisti besta, assim, ele contando, assim, tipo, porra, não, caramba, como assim? Como? Não, Camilo, não é possível. E aí, quando chegou essa história, o Camilo falou, Danielzinho, vamos fechar com essa história. Falei, foda. E aí, chegou as páginas prontas, falei, puta, espetacular. Essa história é sensacional, ela tem várias camadas e tal, várias sacadas maravilhosas. E é um, assim, é um retrato do Brasil também. E ela fecha perfeitamente, né? A coisa que as histórias voam. As histórias estão aí. Ela traz a tônica perfeita do quadrinho. Então, Viva o Delta, por ser a mais diferente, e foi uma lição de vida pra mim. E Bolachinha Preta, por sintetizar o quadrinho e contar uma história sensacional. É, que demais. É, que demais. Aquela história do cara do Zói estralado também, que vai pra praia também. O Vandio. O Vandio, maravilhoso. O Vandio, é muito bom também, cara. É muito legal, cara. É legal que cada um vai achando a sua história favorita, mas a minha também, a história da Bolachinha Preta, pra mim, é o que fechou, assim, porque eu fiquei muito receoso de colocar essa história no gibi, porque é a única que é onde eu e meu irmão somos os personagens. Personagens. É. A minha mãe, né? Então, eu tava receoso. Falei, mas, poxa, eu tô fazendo uma história sobre cidade pequena. Desenhei um monte de gente, um monte de histórias e tal. Eu tô na cidade pequena, sabe? Eu nasci aqui, a gente tem que fazer essa história e essa história é legal. Então, foi uma decisão aceitada, eu acho, de colocar essa história. Eu gosto muito dela. E a do meu irmão também, a do Vivo Delta, eu acho muito tocante também. E aquela história, Bruno, que você até perguntou, eu não consegui responder se os nomes são reais e tal. Alguns nomes são reais, alguns não, assim, sabe? O Delta... É, alguns, é. A gente quis homenagear ele. A Dona Nenê também, era uma grande... Acho que a primeira mulher radialista do Brasil. Essa história... Bom, essa informação, não sei se é oficial, mas a Dona Nenê foi uma grande radialista, assim, muito importante, e daqui de São Manuel, sabe? Então, isso é muito marcante. É real, é real. E muito louco, Bruno, que você falou que aconteceu uma história parecida com você, na história da Dona Nenê, né? É, mas é por causa do cachorro, né? Não envolvendo radialista. É, só do cachorro. Porque essa história aconteceu aqui também, cara. É doido, cara. É muito curioso. Aconteceu com a minha família, inclusive, essa história aí. Foi uma história muito engraçada, envolvendo um cachorro que escapou e tal. Se eu contar ela, eu acabo dando spoiler e entregando a história do Camilo e do Aldo. Então, não vou contar. No futuro, a gente conversa sobre ela, mas aconteceu muito parecido mesmo, cara. Ai, que legal. É muito curioso essas coisas. E você, Aldo, qual era a tua história favorita? Eu chamo meu irmão de Gu. É duro chamar ele de Aldo. Meu apelido é Gu. São 19 histórias no total, né? São 19 histórias. 19, tá. Aldo, então, as suas? A minha é do Vivo Delton também. E o Daniel, ele pegou certinho a minha intenção, cara. Eu tava... Quando eu fiz ela, eu tava assim, eu pensando como é que... como é que ia ser, como é que iria ser. E foi muito bacana fazer essa história. Primeiro porque ele é uma homenagem pra um grande amigo nosso, né? Era um cara que era um grande amigo do meu pai. E... E ela é uma celebração da poesia também. A gente consegue homenagear um cara que teve uma passagem muito legal na nossa vida, um cara que foi marcante na vida do meu pai. E celebrar a poesia, que é uma coisa muito forte, né? Então a gente usa o... O Daniel falou desse negócio da poesia. Eu acho que as pessoas vão ter essa experiência também. Vai ser uma experiência muito forte essa história. Eu tava muito... Ele recita versos íntimos, né? Do Augusto dos Anjos. E é linda. A forma que você fez essa história, a paciência que tem, né? O tempo que as páginas precisam pra narrar. Eu achei isso legal pra caramba. Uma sacada narrativa muito boa. E antes dela mesmo, pô, o jeito que você fala dele, as dicas que você dá ali de outras leituras, outras poesias, outras obras, né? Pô, é sensacional, cara. É uma das mais, assim, literárias do livro e é super tocante. É impressionante essa história. Eu entrei em contato com o filho dele pra fazer essa história, né? Eu avisei ele que eu tava querendo fazer essa homenagem. Ele ficou super empolgado. E o Delton, ele era... As pessoas não vão saber, mas ele era um cara que ele declamava poesias aqui em São Manuel. Ele era bastante conhecido por declamar, sim, de uma forma muito bonita e sentindo toda aquela história na declamação. e foi muito interessante que eu nunca... Eu tinha só ouvido um áudio dele declamar. E é muito legal esse áudio. Nossa, você fica arrepiado. E aí, depois que eu fiz a história, eu desenhei ele declamando e tal, o filho dele me mandou, ele falou, ó, eu achei bacana, eu vou mandar um vídeo do meu pai pra você. Ele tinha um vídeo do pai, cara, é impressionante isso. Os gestos que ele faz no vídeo são exatamente os mesmos gestos que eu desenhei, cara, sem ver. Exatamente. Exatamente. Até o filho dele falou, cara, olha isso, tá... O tempo, os quadros são os mesmos gestos que o pai dele fazia, cara. Então, essa é uma história muito especial. É, uma história muito especial. Nem conheceu ele pessoalmente, né? Nem chegou a ver. Não, não conhecia ele pessoalmente. Então, é uma história muito próxima do coração por ser essa homenagem linda a um amigo e é uma história que tem muito coração envolvido. Eu acho que as pessoas vão se tocar muito com essa história aí, especialmente. A poesia, vocês tomam cuidado de fazer diálogos incríveis e, ao mesmo tempo, ter alguns bem poéticos, assim. Às vezes, eu até brincava com o Camilo, eu falava para de ser tão poético, mas vocês não conseguem. O negócio, acho que vem um pouco da música também, o fato de vocês serem músicos e trabalharem muito com isso e tal. E tem momentos, assim, muito bonitos que eu percebo que tem até um cuidado para escolher as palavras para dar a cadência certa para os momentos ali, sabe? É muito cuidadoso mesmo no texto de vocês, né? E acho que muito bem dessa bagagem da poesia, né, Aldo? A poesia é uma coisa muito importante, cara. Eu sinto que as pessoas estão se distanciando da poesia. Eu acho, assim, não tenho... Mas eu acho que as pessoas perderam tanto a proximidade com a poesia, assim. E aqui em São Manuel mesmo, é uma cidade muito pequena, muito simples. As pessoas não tinham tanto contato com poesia, assim. E o Thelton, ele fazia essa ponte. Ele trazia poesia para quem não tinha acesso, declamando. Pessoas simples, né? Então, agora a gente vai poder levar poesia para os leitores também. E a poesia é essencial, cara. A gente pode fazer depois, quando puder, quando todo mundo estiver vacinado, já não tiver mais Covid, a gente pode fazer um concurso de poesia. Um sarau para Pepoca e Nanquim. Você já fez um concurso e já subiu na mostra. É por isso, né, então? E já não fez muito sucesso. Um concurso de poesia vai fazer menos sucesso ainda. Desculpa, não vai fazer sucesso. A gente tem que dar um jeito de transformar a poesia numa coisa grande de novo, né? É engraçado falar de poesia agora, porque é a segunda live que a gente faz na sequência que tem esse assunto. Na live que a gente fez anterior com a tradutora do A Espera, ela tem um canal aqui no YouTube e tal de poesia. Ela traduz poesia... É verdade. E posta aqui no YouTube. E ela falou disso, cara. E eu até conversei com ela lá, eu falei, e ela está falando disso de poesia, muita gente não conhece, muita gente não dá bola e tal. E ela citou uma frase do Leminski que ele fala, quando a poesia é alguma coisa assim, quando a poesia for pop, ela não é mais poesia, alguma coisa assim, sabe? Então é interessante ela voltar a esse assunto, né? E eu acho que também é o lance de transformar a poesia, né? É isso que a gente tenta fazer nos quadrinhos, é transformar em quadrinhos e misturar as coisas mesmo, assim, né? Eu acho que é isso que dá a grandeza de tudo, né? Então, eu não acho que a poesia esteja em desuso. Talvez aquela antiga, assim, daquele jeito, mas aqui a gente tenta fazer em quadrinhos, que ainda é poesia e ainda é consumida, só que diferente, sabe? Então, não sei, eu acho que as coisas vão dar pra ir, as coisas dão pra ir, caminhando pra caminhos, assim, diferente do que ela nasceu, né? Poesia, poesia é uma nutrição. Viu? Eu tava pensando no... Não, perguntei, Daniel, foi mal. Não, não, aqui tem uns superchats aí que a gente tem que puxar, o Bruno colocou um na tela e tem um outro também que o rapaz fez uma pergunta interessante. Vamos dar uma respondidinha nele e depois a gente volta pro assunto aqui. Tá, vamos. É, vou pegar esse mais antigo antes que ele suba e fique de um modo que eu não encontre mais, né? Aí, ó, o Paulo Roberto, obrigado, Paulo. O que vocês mais gostam de desenvolver, né? É, histórias divertidas como badida ou tocantes emocionantes como solzinho, por exemplo. Adoro vocês, sucesso. Obrigado, Paulo. Responde aí, garoto. Olha, é... Sabia que tem o mesmo peso, assim, cara. O riso, o emocional, eu tenho valor igual, assim. Eu amo do mesmo jeito, cara. E fazer é o mesmo prazer. É um prazer tanto fazer dar risada quanto fazer refletir, quanto fazer... É um... Não sei explicar. Não sei explicar, viu? Eu... É, eu acho que é muito assim... Acho que a gente não... Você também pode falar, Bruno. Você escreve também. Eu acho que a gente não escolhe. Eu, pelo menos, não escolho muito, assim. Às vezes vem, assim, a ideia... É, a ideia que tá na hora, né? É, daí se ela... Eu acho que, assim... Eu acho que todas as nossas histórias... Acho, não. Tenho certeza que todas as histórias vão ter a nossa cara. Porque a gente não tá alegre o tempo todo, né? Então, eu acho que cada história vai pedindo uma coisa. Eu acho que não tem também o jeito favorito de escrever. Eu acho que é o que realmente eu tô precisando soltar naquele momento, assim. Eu acho que é mais... É. O caminho, sabe? Porque, às vezes, o humor pode ser um pouco reflexivo, a melancolia pode ser um pouco engraçada. Então, é uma coisa que é difícil separar, assim, tá? Eu não consigo descrever, assim. Pra mim, é como se estivesse tudo junto, assim. E um prazer... Um prazer igual pra tudo, assim. Até seu pai fala isso no prefácio, né? Tem histórias aí que de... Que são cômicas e viram trágicas e outras que são trágicas que viram cômicas, né? É. Aí, ó. A pergunta que fizeram foi envolvendo essa página, né, Camilo? Essa pergunta que eu joguei agora há pouco na tela, né? Você... A pergunta foi do Alessandro Patrício. Foi uma... Vocês fizeram em cima de uma foto ou desenharam por cima, né? É uma foto ou vocês desenharam por cima de uma foto? Eles são de Manoel também e estão ansiosos pelo quadrinho. Obrigado. Que legal. Na verdade, todas as páginas a gente usou como referência fotos, assim, né? Da cidade e tal. Não desenhei por cima, mas usei muita foto de referência pra lembrar dos lugares mesmo, assim, aqui é a igreja, aqui é uma escola que eu estudei, aqui é o hospital e a cidade mesmo aqui, aqui é a rodoviária, mas usamos muita foto de referência pra fazer o gibi, pra fazer o mais parecido possível, né? Com a cara da cidade, né? A referência é fundamental sempre, né? Qualquer artista. Camilano, cadê minha comission do Batman versus Wolverine, rapá? Ah, o Lucas, pode crer, a gente trabalhou, verdade, né? Porque eu fazia storyboard do franguinho da sadia. Ah, o Lucas, um abraço, cara. Obrigado. Frango da sadia? Você fazia storyboard pro franguinho da sadia? É, verdade, cara. Eu sabia disso, Camila. O Lektrek, sabia que o nome daquele franguinho é Lektrek? Não fazia ideia. Mas você gosta de desenhar galinha mesmo, né? Eu gosto, cara. Tem galinha em vários quadrinhos seus. A primeira página do GP já tem uma galinha aqui embaixo. Pois é. O Léo de Otávio também tem galinha. Você adora desenhar galinha. Duas coisas que você gosta de desenhar muito. Galinha e Danielzinho Lopes. Eu percebi isso. Danielzinho Lopes. Danielzinho Lopes, você gosta de desenhar mesmo, cara. Tá em todos os gps. Tá o Danielzinho Lopes. Tem assunto delicado na live aqui, cara. Eu queria trazer isso ao tono mesmo pra gente resolver. Até na camiseta nossa do Pipoca que tal o Danielzinho lá no fundo? Nesse gibi o Danielzinho aparece também. É, mas é que eu sou muito bonito. Eu tenho umas formas muito agradáveis de desenhar, né, Camilo? Bruno, foi feita uma enquete no começo desse gibi, ao vivo no Instagram. Acho que você não viu. Não, não vi. se eu desenharia você dessa vez ou não. Venceu ou não? Venceu ou não? Só pra provar, Daniel. Só pra provar. Eu não quero... Não faço mais questão. Já desencanei. Já tô em outra. Agora eu tenho um novo crush. Se chama Guilherme Petreca. Bruno, então eu vou ter que pegar essas páginas de volta porque você não olhou direito, então, Bruno. Você não olhou bem, então, cara. Você tá lá. Mentira sua. Agora ele vai falar que qualquer um lá... Ah, é você, Drago. É, aquele de costas. Ah, é você. A festa da parecida, assim. É, então... Esse aqui é você, Drago. Ó, tá chegando mais gente, mais perguntas aqui. Não, pode falar, Aldo. Desculpa. Não, isso é... Mais uma história de Samuel Nel. Mas não vou ficar contando a história. Teve um cara de Samuel Nel que apareceu no episódio dos Trapalhões uma vez, nos anos 80. E ele chegou falando ó, fiz figuração nos Trapalhões a cidade inteira. Vai passar tal dia. A cidade inteira parou pra assistir. Parou pra ver. A hora que foi ver o episódio ele apareceu assim, ó. De lado e aqui, assim, na tela. Assim, ó. Cortado a metade. Lá no fundo. Assim, igual a minha mão. Ou seja... É igual aquele Monstros S.A. Já assistiu esse filme? Aquele Monstro Verdinho. Como é que é o nome do Monstro Verdinho? Não é o Sullivan. É o outro. Ele fala que ele vai aparecer no comercial. Vai aparecer no comercial. Aí vem o logotipo da empresa e coabre ele assim. É a mesma coisa. Ó, o superchat que eu tinha separado era do Ramon Flores, né? Uma das suas inspirações foi Nova York, do Will Eisner. O traço também foi mais inspirado nele, nessa HQ? Não especificamente nessa HQ, mas o meu traço, eu não sei do meu irmão, mas o meu tem muita influência do Eisner, até porque eu decidi usar pincel por causa do Eisner, assim, sabe? Quando eu vi o Nova York, vi que era quase tudo no pincel, foi a hora que eu escolhi minha ferramenta, assim. Então, acho que todo o meu trabalho tem essa influência dele, mas não descarada, assim. É sempre entendendo e estudando muito, assim. Eu gosto de ficar olhando e estudando muito esses artistas mais antigos, sabe? Eu percebo que você tem uma influência muito forte. O pessoal não vai sacar isso por conta de tema, por conta de conteúdo das histórias, mas no traço, você tem uma influência muito forte dos caras da EC Comics, né? O Kurtzman, a gente fala direto do Hollywood mesmo e tal, e eles são grandes referências para você, né? O Crumb, claro, não se fala, mas eu lembro que você comentou comigo que você trocou uma ideia com o Crumb sobre o Hollywood, sobre a finalização do Woody, né? Sim, sim. Ele falou muito, assim, que é para ele... Inclusive, eu estou com um livro do Hollywood aqui do lado, assim. Não sai do meu lado esse livro aqui. Deixa eu ver, Camilo. Mostra ele aí para nós. É um Artisan Edition. Não sei se o Daniel tem esse daqui. Não tenho, obrigado. Quero ter presente. Te amo. Cara, é bonito demais, meu. Porque você vê como se fossem as páginas originais, assim. Então, você vê aqui, ó, as correções de branco, tá vendo aqui? Aqui embaixo. Então, é muito bom. É muito bom, assim. É uma constante influência, de fato. Aqui são histórias da EC Comics mesmo que ele lançou nesse livro. E sempre muita influência, assim. Para o meu irmão também. Meu irmão demais, assim. O Will Elder, o Jack Davis, assim, são, para nós, assim, pilares hoje do desenho. E são para o Crumb também. É muito doido isso, assim. Porque hoje, vendo o Hollywood mesmo, vendo o Will Elder, a gente vê muito da coisa da onde o Crumb tirou ideias ali. Não ideias, mas dá para ver a escola mesmo, sabe? E eu gosto muito disso. Mas também gosto muito do lance do traço mais simples. Porque esses caras da EC Comics eram muito carregados, assim. Então, é aquela velha luta da síntese e das hachuras. São as duas paixões, assim, né? Então, a gente fica sempre nessa, assim. No cartoon, sempre no estilo mais cartoon. Mas tentando balancear o traço para ficar... Para não ficar uma coisa datada. Para tentar não ficar uma coisa velha e tal, né? Mas esse... Também datado é uma coisa muito... Difícil de falar. O que é datado e o que não é datado. Às vezes, uma coisa que... Que é hoje, não é amanhã e tal. Então, é uma discussão que... Que eu não canso de falar, de explorar, sabe? Então, acho que essa é a aventura mesmo. Por isso que a gente está sempre melhorando mesmo. E está mostrado isso no gibi, sabe? Nesse último. Justo. Deixa eu perguntar uma coisa. O pessoal aí de São Manuel está animado com esse gibi? A galera já... Essa notícia já se espalhou. Eu vi que hoje, no perfil Turismo São Manuel... Que é um perfil pequenininho, Modesto ainda. São Manuel vai virar uma cidade turística muito forte a partir de agora, né? Vocês estão lançando a fama de São Manuel aí. Mas o pessoal aí já está ligado e tal? Vocês receberam alguma notícia? Tipo, pessoas felizes, empolgadas com esse lançamento? Bastante, cara. A galera está ficando louca já. Eu tenho medo que as pessoas recebam ao estilo São Manuel. Eu acho que não vão receber ao estilo São Manuel. Acho que elas vão receber estilo muito louco, sabe? Elas vão receber bem. E no Facebook, a galera de São Manuel está apoiando muito, cara. Está todo mundo lembrando dos personagens. Porque alguns, né? Alguns não. A maioria são parentes, né? Então a galera está adorando, cara. Qual que é o estilo do São Manuel que você falou aí? Vamos receber ao estilo do São Manuel. O que seria isso? É a essência dessas histórias. Essas coisas malucas, assim, sabe? Amanhã a gente vai falar na rádio, se não me engano, aqui na cidade. O pessoal está muito feliz, assim. Está todo mundo muito dando apoio, assim. A cidade toda está compartilhando, assim. Pelo que a gente está vendo, assim. A pessoa que está mais compartilhando de todas é minha mãe, né? É do Teixe. Eu não sei pra mim. Mas está muito legal. Está muito legal mesmo, assim. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. A hora que sair mesmo o jubi, né? Porque todo mundo conhece. Mesmo aqui nos comentários, uma pessoa falando Ah, esse lugar eu fui, estudei nessa escola e tal. É muito legal isso, assim. Mas não é uma história exclusiva, como a gente já falou várias vezes aqui, né? São histórias sobre pessoas, são histórias sobre o interior. O Bruno mesmo já falou que se identificou com várias. Então, eu acho que a identificação vai ser de tudo geral, assim. Porque é uma história de muitas pessoas, de muitas histórias de vida mesmo, assim. Umas mais bem moradas, outras menos. Mais tristes, na verdade, né? Mais densas. E por aí vai, assim. Mas, mesmo tendo um cenário fixo, mesmo as pessoas não conhecendo uma cidade, não tira nenhuma graça de uma leitura. Sei lá, eu nunca tinha ido para Nova York quando eu li o Will Weiser. Eu fui muito tempo depois e não tirou nenhuma graça. Você pensa em cidades fictícias, você pensa em Macondo, dos 100 anos de solidão. Você não precisa ter viajado pela América Latina e conhecido uma cidade parecida com aquela lá para curtir o jubi, sabe? Não tem nada a ver isso, né? Não é territorialista desse jeito. Vocês só pegaram essa terra fétil pra caramba de histórias maravilhosas e transpuseram ali. Mas as histórias vão muito além. Ninguém aqui foi para Gotham City, ninguém aqui foi para Metrópolis, né? É só um cenário, né? É, inclusive dá para fazer até um paralelo com a Avenida Drops, por exemplo, que é uma avenida fictícia que o Eisner inventou. E que são... A Avenida Mal aparece ali algumas vezes na história, né? Mas, assim, você fica apaixonado pela Avenida Drops, né? Como será que é a Avenida Drops, né? A gente já põe em várias Avenidas Drops. Acho que no fundo é isso mesmo, né? Isso, perfeito. Já em São Paulo mesmo, né? Então é muito legal isso, essa universalidade do... do microcosmos, né? Acho que isso, não me engano, faz tanta pessoa falar um rolê desse, assim. E a coisa do Vida no Interior, né? Que a gente até frisou no vídeo anterior, vai estar na quarta capa também. É isso. É um quadrinho que diz muito, não só no Brasil, não. Acho que diz muito no mundo inteiro. Porque milhares de pessoas têm essa... a coisa da vida no interior, sabe? É uma identificação muito forte, cara. Muito fácil de acontecer assim, sabe? Então é isso. E o negócio de São Manuel, São Manuel e tal, é só porque vocês são daí e é um cenário muito interessante para as histórias. Mas se a pessoa está pensando, ah, eu não conheço a cidade, talvez eu não vá curtir o gibi, nada a ver, né? Pelo amor de Deus. Não, não. Sem chance. E eu, deixa eu falar, eu me expressei mal o que eu falei ao estilo São Manuel. Eu quis dizer que tem um resultado muito fora do comum, uma coisa muito maluca fora do real, assim. Eu me expressei mal. A cidade está vibrando, cara, com a história, assim. Eu não soube me expressar bem. E o que vocês falaram também é a... É universal, né? Os temas são universais, né? Essa história... Esse negócio de bairro, de comunidade, a reação de pessoas, o relacionamento de pessoas que a pandemia obrigou a distanciar perdeu o relacionamento, né? Mas em breve a gente vai voltar. Mas esse relacionamento de pessoas, né? É sobre isso, né? A relação das pessoas. O Bruno, a Samanta perguntou, um beijo para a Samanta, ela perguntou quantos habitantes você tem em São Manuel. Você falou muito erradamente, você falou uns 17, 18 mil. Eu achei que era do tamanho de dois córregos onde meus avós viveram. Mas é maior, né? 40 mil habitantes, não? 40... 45, né? Uns 45, 44 mil habitantes. É maior do que eu imaginava, na verdade. Outra cidade pequena que eu frequento demais e que também... Assim, quando eu fui para a Samantaoel, eu... Claro, eu não passeei tanto, fiquei mais na chácara de vocês, mas no pouco que eu andei na cidade, ela era muito parecida com Pedregulho, que é uma cidade interior que mora a minha sogra, né? A mãe da Thaís e a irmã da Thaís, os nossos sobrinhos, meu cunhado, moram em Pedregulho, que também é interior de São Paulo. E Pedregulho tem isso, uns 20 mil habitantes. E eu achei Samantaoel muito parecido. Então, na minha cabeça, era o mesmo estilo de cidade, o mesmo tamanho, né? Mas na verdade, é o dobro do tamanho, né? Samantaoel é 40 mil habitantes, né? Araraquara, apesar de ser uma cidade de interior também, que eu falo, ah, eu cresci numa cidade pequena. Mas Araraquara tem 230 mil habitantes, já é bem maior do que Samantaoel, né, cara? Ela é pequena. É em essência que ela é pequena, que nem Bauru. Quando eu fui pra Bauru, eu lembro que eu me identifiquei muito com o Samantaoel. E é muito maior do que o Samantaoel, né? Mas tem a essência de interior ainda, sabe? Pois é, cara. Ainda mais nos bairros, né? Quanto mais distante do centro é, você vai pros bairros, é interior igual a todos os outros. São Paulo mesmo. E é engraçado, São Paulo é aqui, justamente, cara, você vai pros lugares mais afastados, você tá no interiorzão também, cara, é normal. E assim, eu acho legal que existe o interior do interior, né? Porque, sei lá, você tá aqui em São Paulo, você vai pra Campinas, Campinas é o interior, mas é uma cidade com mais de um milhão de habitantes. Aí você vai pra Araraquara, 230 mil. Aí você vai pro São Manuel, 40 mil. Aí você vai pra Pedregulho, 20 e poucos mil. Só que dentro de Pedregulho tem distritos que tem o quê? 1.800 pessoas, sabe? Araraquara ali perto tem Américo Brasiliense, que é minúsculo. Aí dentro ainda tem Bueno de Andrada, que é menor ainda. Tem a famosa coxinha de Bueno de Andrada. Nossa, me deu uma vontade. Você falou esse nome aqui e já ativou minhas lombriga tudo aqui. É a famosa mesmo? Famosíssima. Você já comeu, Aldo? Eu já levei pra você já, Aldo. Eu achei que fosse de Bragança aquela lá. Não, é de Araraquara, só que agora Araraquara tem um quiosque de Bueno que vende as mesmas coxinhas. Uma vez a gente levou pra você aí. Ah, eu lembro. É o meu aniversário. A coxinha é uma delícia, cara. Foi, no seu aniversário, é verdade. Inclusive, seu aniversário foi domingo, dia do lançamento do livro. Foi, é verdade. E se não me engano foi um poeta que fez Bueno ficar famosa. Porque o Inácio e o Loyola Brandão ele foi lá, comeu, aí fez um texto sobre a coxinha que se popularizou em Araraquara e todo mundo começou a visitar a cidade e a dona das coxinhas de Bueno ficou rica, fez fortuna vendendo as coxinhas. Até hoje existe lá. É um dos pontos. Quem viaja e passa por ali para pra experimentar, sabe? Tem coxinha na Cidade Pequenina? Tem coxinha. Tem coxinha. Eu ia falar a hora, mas é melhor não falar para dar spoiler, né? Mas que louco isso, né, cara? Você vê, todo mundo tem uma história para contar mesmo, uma cidadezinha e tal. Eu achava que a coxinha era de Américo, mas é dentro de Américo, então? Tem outro distrito dentro de Américo Brasiliente? Não, é distrito de Araraquara, inclusive. Américo é bem encostado em Araraquara, né? Mas é uma cidade própria. Mas assim, então saiba, o Bueno de Andrade é responsabilidade da Prefeitura de Araraquara, não da Prefeitura de Américo, né, cara? Olha os papos, né? É, super interessante para a galera que está assistindo a live aqui. Não, porque a Administração... Tem o distrito de Aparecida aqui em São Manuel também, então, entendo completamente o que você estava falando e tal. Tem uma história sobre Aparecida também. Eu não estou tirando o culo, não. Eu estou... Está tirando, sim. Ô, Aldo, eu estou querendo... almofadinha aqui, Aldo, para colocar, para ficar assim, esperando eles decidirem. Aqui, ó. Deixa eles conversarem de bairro, presidente de bairro, presidente de rua. É que ele falou que era de América? Eu falei, não, quem sabe, é um distrito de Araraquara, né? Estou brincando. É legal isso, né? São distritos minúsculos que são no interior do interior ainda, né, cara? Microcosmos, né? Aqui em São Manuel, no distrito de Aparecida, tem o segundo santuário de Nossa Senhora de Aparecida do país, cara. É, mas as histórias se passam lá, né? É, então, uma história acontece ali e... Qual a história que se passa ali do livro? Da festa, né? Não, aquela lá da festa que eles enfeitam o chão da cidade, é lá? É, Não, não, mas é naquele capítulo que fala das festas da cidade, na verdade, sabe? Então, não é o capítulo Corpus Christi? Corpus Christi, é que toda cidade também tem uma festa, assim, sei lá, a festa da Tainha, algumas coisas assim. Aqui em São Manuel é muito tradicional a festa de Aparecida e a festa de Corpus Christi. E são essas festas mesmo, assim, o Corpus Christi é maravilhoso, é uma coisa que eles enfeitam as ruas, aqui fica um negócio... Tem kermesse, né, cara? Kermesse é uma delícia também, cara. Nossa, agora também tem altas kermesse, aí rola bingo. Você vai lá, você come pastel, é caldo de cana, é quentão... Zoeira. Exatamente, cara. Eles montam o palco, toca dupla sertaneja, toca banda cover, é muito bom, cara. Eu tava pensando, cara, se não fosse a pandemia, o lançamento desse gibi podia ser uma grande kermesse aí em São Paulo, fechar a rua, sabe? Colocar uma barraca de encerado, fazer churrascão. Ia ser sensacional, hein? Espetinho com farofa, assim, ó. Mas... Espetinho. Cervejinha, banda. Olha só, o Alessandro aí, olha lá, de Aparecida e de Santa Mônica, tudo aqui do lado, que legal, cara. A gente tá muito feliz, o pessoal tá... Tá bom, se tem 45 mil habitantes, a Manoel, essa pré-venda pode bombar muito só dentro dessa cidade, né? Agora, considerando o Brasil inteiro, vendo essa live, assistindo aos nossos vídeos e conhecendo esses dois artistas sensacionais e simpaticíssimos, essa pré-venda vai bombar, hein, gente? Essa pré-venda vai bombar. Eu acho que em breve aí vamos bater 2 mil e vamos comemorar muito pra vocês matarem esses booklets, porque a gente já enviou 2 mil booklets pra vocês. Vamos tentar aumentar esse número aí. Vamos. Então, pessoal, o link da pré-venda tá na descrição e vou falar uma coisa pra vocês. Vendeu, igual o Danzinho falou, cerca de 1.600 do autografado e vendeu 51 não autografados. Eu aposto que alguém que comprou errado vai receber sem o bookplate e vai fazendo e-mail reclamando que não é possível errado. Fica bom saco. Ficou neta. Ficou neta. Mas é bastante, hein, cara? 50, cara? 51 pessoas que compraram a versão 100. Às vezes os caras não gostam desse... Não gosta do Pedro Pascal e não quer autógrafo dele. Às vezes é isso. Sai fora esse cara aí. Mas tem um jeitão de ter comprado errado, mano. Tem um jeitão de ter... Ah, e qualquer um que... Por que o pessoal pensa assim? Ah, todo mundo compra na pré-venda vai ganhar autografado. Mas a turma não tem noção de que, na verdade, não, né? Porque o que importa é o código de barras. Quando você envia pra Amazon, a Amazon não vai saber qual que tá autografado e qual não tá. eles olham o código de barra. Então tem o código de barra do autografado e o código de barra do não autografado. Então fica ligeiro na hora de comprar a edição certa. É, e só vale até o dia 10 do 10, tá, gente? Tem mais 5 dias pra vocês comprarem a edição autografada. Vamos, gente, vamos lá porque temos que bombar mais ainda, mais do que já tá bombando, mas foi muito legal. O domingo foi um grande dia, né? A internet até caiu no dia seguinte, né? Porque... Verdade, verdade. Foi por conta do lançamento, cara. Foi tanta gente falando de cidade pequenina, que aí o WhatsApp, Instagram e Facebook, né? Abalou isso, mas os caras não estavam preparados. E eu queria falar uma coisa também. A gente precisa falar do prefácio do Crumb um pouco, porque, meu Deus, cara, o que foi aquele prefácio, cara? Eu não consigo parar de pensar nesse prefácio, nessa gentileza que foi desse grande ícone, desse grande mestre que o Crumb é e se tornou o nosso mestre, nosso padrinho nos quadrinhos. Então, cara, a gente precisa enfatizar o quanto que está lindo. A gente estava relendo ele hoje, né, Daniel? Você, acho que o Bruno também estava, né? Por conta do... Sensacional, cara. É um texto fantástico. O texto de um sábio mesmo que leu a obra de vocês assim com um olhar impressionante, cara. É um texto perfeito para prefaciar mesmo, porque você vai ler e vai pegar... Já vai estar preparado para as nuances que eles colocaram no quadrinho, né? É um texto de quem sabe mesmo. Foi um trabalho, né? Foi um rolê para conseguir esse prefácio, né, Camilo? Porque a gente teve que traduzir o gibi. Enquanto ele estava sendo produzido, ele já estava sendo traduzido. Depois o Camilo montou ele inteiro em inglês e tal. Foi impresso e ele recebeu uma cópia impressa perfeita toda em inglês lá para ele curtir. E ele amou a experiência, né? O que ele fala... Tem até um... A gente colocou hoje no Instagram do Pipoca, você tinha colocado recentemente lá no seu também. E ele fala isso, né? Ele agradece a gentileza de ter enviado a obra antecipada, né? Fala o seguinte, ó. Os irmãos me enviaram exemplar especial antecipada a obra, traduzida para o inglês. Fico muito contente que tenho feito isso, porque agora eu também sei alguma coisa sobre o dia a dia de uma cidade no Brasil. Um conhecimento que eu não poderia ter de nenhuma outra forma que não fosse eu mesmo morando lá e aprendendo a língua portuguesa. Quadrinhos parecem ter um jeito extraordinário de abrir um tempo e um lugar para o leitor. Que nenhuma outra mídia é capaz de oferecer. Difícil descrever exatamente o porquê disso ou como acontece. É um daqueles processos da alquimia. Olha, olha aqui. Só esse começo já... Puta que lamenta, né? Nossa, muito lindo, né? Que espetáculo. E aproveitar a live aqui para registrar o momento, porque quando ele mandou, vocês trocam cartas, vocês se correspondem e falam por telefone também, né? E a ideia foi mandar para o Crumb nem tanto para ganhar um texto, nem coisa assim, né? Para você mostrar o trabalho mesmo, porque vocês desenvolveram parte disso conversando com ele lá também, né? Então foi mais para mostrar para o mestre como a obra estava. Só que ele respondeu e devolveu essa carta maravilhosa com esse prefácio para a gente poder usar aqui. O Camilo e o Aldo, na hora que receberam, o meu telefone não parava de tocar. Eu ouvi e falei, por seis ligações do Camilo, deve ter acontecido alguma coisa. O que aconteceu? Aí eu atendi o Camilo, ele mandou, ele mandou, ele mandou. E foi traduzindo o texto ali para mim, né? Puta, que foi muito emocionante, cara. Foi assim, deixei o zóio de lágrima. Porque, meu, é um gênio, né? É o pai do quadrinho underground. É um dos caras mais influentes do mundo. E para a nossa vida, exerce uma influência gigantesca. E ele está escrevendo essa coisa linda para vocês. Para um quadrinho nosso. É assim, é difícil. É muito grande, cara. É muito emocionante. É, é muito grande. É muito emocionante mesmo. E é isso. A gente já faz mais de dez anos que é amigo do Crumb, que troca ideia com o Crumb, assim, sabe? Mas mesmo assim, a cada vez que a gente conversa com ele, ele surpreende, assim, sabe? A gente nunca... Por isso que a gente ficou tão maluco com o prefácio, assim. Porque a cada momento que a gente conversa com ele, a gente vê o quão especial ele é, sabe? O quanto que ele captou o quadrinho. Deu um alívio muito grande a hora que ele leu. E ele escreveu coisas que a gente estava pensando, mas não estavam escritas no quadrinho, sabe? Ele falou coisas... Ele entendeu coisas que a gente queria dizer. Porque é isso. Porque não é só o texto, né? Que você falou, a gente escreve bem e tal, tem uns textos legais. É quadrinho, né? Então a gente tira muito texto, a gente faz muita escolha para tirar texto e manter o olhar, manter o gesto, manter o silêncio, manter o movimento. E tira muita palavra. E dá sempre medo de falar pouco ou de falar demais, né? E o Crum captou essas coisas com uma maestria aí. Nossa, é incrível, cara. Eu fico bobo. Depois de 10 anos, a gente ainda fica doido, né? E ele sempre... Aldo, você pode falar o quanto que ele se interessa. Ele sempre pedia, sempre pede. Me manda, quero ver as coisas e tal, como é que vocês estão fazendo. Quando a gente foi para lá, a gente conversou muito, assim, igual a gente está conversando agora, assim, rachando o bico o tempo todo. Foi... É um método. Ele se empolga muito, né? Ele se empolga muito de saber que a coisa está acontecendo aqui no Brasil, sabe? Ele é... Ele reconhece esse esforço nosso, essa... Esse esforço nosso, eu digo nosso, todos nós mesmo, é... É uma coisa muito, muito, cara. É um marco. Eu estava pensando isso daí. O que a gente está fazendo é uma coisa histórica, cara. É uma honra, é como se fosse uma medalha de honra para todos nós, assim. Ter um prefácio de um cara da importância do Crum, um cara que tem uma importância social, né? Não só transcende os quadrinhos, eu... Eu ficava pensando, né? A gente está fazendo parte, a gente está fazendo história, cara. E eu sou muito feliz de estar junto com vocês, com o Pipoca e Nequim, viu, Bruno e Daniel, cara? Eu não sei como agradecer, viu, cara? Da gente estar junto nisso, tendo essa medalha de honra, que é como se fosse vencer uma Olimpíada, sabe? Ter um... Publicar um livro desse no Brasil com o prefácio do Crum, é uma medalha de honra que a gente carrega, cara. A gente está fazendo história, bicho. Vocês já assistiram o vídeo aí? Qual o vídeo? De lançamento do livro, ué? Ah, assistiram, nossa. Ficamos loucos, cara. Ficamos no domingo aqui, cara. Muito legal, mano. Muito, muito... A gente ficou muito... Porque a gente não passou para vocês verem antes, né? O vídeo saiu, vocês já assistiram como ficou no fundo, no YouTube, né? Inclusive, cara, o Daniel pediu uma foto, né? Ele falou, faz uma foto segurando o livro para a gente fazer o Atambe e tal, né? E aí a gente tirou uma foto. Eu peguei a carinha do Danielzinho, com aquela cara de... A famosa cara do Apocalipse Zumbi, né? E coloquei... Porque eu sabia que ia ser usado, né? Eu falei, ah, vou zoar, vou mandar a foto aí. Vamos dar uma foto. Eu usei. Eu zoo, cara. Eu zoo lá no vídeo. Eu falei, ah, eu vou usar isso aqui. Eu tô mandando a gente tosca, mal recortada pra caramba. Nossa, horrível. Mano, eu fiz muito porco. Eu fiz de qualquer gente, só pra pôr a cara do Danielzinho lá na... Porra, Bruno. Eu usei, né? Bom, a hora que eu me ver aqui... Eu tô mandando o link desse vídeo pra um monte de gente. Tenho certeza que tem um monte de gente que não vai sacar o que que tá. Eu falo, porra, que coisa feia esse livro, né? Que livro que é esse, cara? Que merda que ficou... Ficou uma merda esse livro, hein? O fandom aqui do Pipoca Iranguí tá ligado do que que é aquela coisa lá. Mas quem é de fora, eu tô mandando pra um monte de gente, vários amigos. Imagino o que que os caras vão pensar. Eu falo, porra, que merda esse livro, cara? Que livro é esse? Que é essa cabeça que eles tão segurando? Ah, eu vi a foto e falei, ah, não, tem que colocar isso. Não tem como, né? Tava revisando o vídeo com a Jéssica, eu falei, Jéssica, vamos usar a foto. Ficou engraçado demais. Vou usar mesmo, de acordo. Ficou uma piada, né? O medo do negócio. O discurso sério é aquela foto, assim. Fica um contraste, né? É. Demais, demais. Bom que vocês gostaram, cara. Bom que vocês gostaram. Não, demais. Muito legal, cara. O domingo foi um dia muito especial, tanto por aniversário do meu irmão, número um em vendidos na Amazon e tal. Muito incrível. E também foi aniversário do Harvey Kirtman. A gente já falou dele aqui hoje, né, Daniel? Uma baita informação pra gente também. Meu irmão deve ser a encarnação do Harvey Kirtman, porque eu acho que é o mesmo espírito. O jeito de ver as coisas, de fazer piada. Não duvido, não, viu? Embora não seja muito ligado nisso, assim. Acho que a essência de humor mesmo, de olhar, né? Porque é isso. É um exercício de olhar que a gente tenta fazer pra ver as coisas mais... O Harvey é uma grande referência. Ele é, eu acho, talvez, um dos grandes editores, assim, da história dos quadrinhos. Mas eu acho que ele é um dos maiores, assim, se não o maior. E um grande desenhista também. Do mesmo nível da edição dele. Eu gosto muito do desenho dele, do jeito que ele pinta. E o trabalho de editor dele. O Crumb, o Crumb sempre que pode também, fala sobre ele, elogia ele. O Harvey, eu acho que o Harvey foi pro Crumb, e o Crumb tá sendo pra gente, sabe? Um cara que te leva na asa, assim. Porque, é que nem falando sobre o... O Crumb gosta muito dele, ele fala disso com vocês? Gosta muito, cara. Ele ajudou muito no começo da carreira do Crumb, quando ele tava começando. Que legal, cara. No dia do aniversário dele, ele não sabia, mano. Que coincidência, cara. É. O... O Crumb tinha uma relação de devoção mesmo pelo Harvey Kurtzman, assim. O Kurtzman tentou dar trabalho pro Crumb, só que o Crumb não conseguia se adaptar, ele falou, sabe? Tentava ajudar, e o Harvey deu o grande conselho pro Crumb da vida dele, que foi fazer as coisas dele. Foi aí que ele começou a fazer. O Kurtzman escreveu algum prefácio pra obra do Crumb, já? Eu acho que sim. O Crumb escreveu pro Crumb já, eu acho. Ah, sim. Inclusive, vai sair o livro da Selma, eu acho, da Veneta, que tem texto do Crumb pro Crumb. Ah, é? E é legal, a gente falando do Crumb, que não é uma coisa recorrente que o Crumb faz, né, cara? Escrever prefácio pros outros, né? E a gente pediu pra ele escrever sabendo que ele é um cara que não ia aliviar. Se ele não gostar, ele ia falar com certeza. Os defeitos, ele não tem porquê agradar, né? E pra nossa grande surpresa, assim, ele amou, cara. Ele amou o livro. Então, é um orgulho imenso mesmo. O Norman lembrou uma coisa aí, uma curiosidade, né, que eu acho sempre legal de falar. Quando a gente tava lá com o Crumb, conversando com ele, ele comentou com a gente que ele foi auxiliar, né? Você lembra, Gu? Como é que foi? Ele foi auxiliar, se não me engano, do... Do Jack Davis? Não, do Little N Fan lá. Ah, ele tentou... O Harvey Kurtzman, o Crumb tava precisando de grana, precisando trabalhar. O Kurtzman chamou ele pra trabalhar no Little N Fan. e pra pintar os fundos, fazer o background lá, sabe? Em aquarela. Só que ele falou, nossa, ele falou que puta cagaço de estragar um desenho do Will Elder, ele falou, sabe? Ah, ele fez o trampo mesmo, então? Cara, ele falou que tem... Ele fez teste e não passou. Ele fez umas páginas teste com o Kurtzman, e o Kurtzman falou, ah, cara, é com muito jeito, não foi escroto, né? Ele falou, ah, não, não... Sabe, não... A gente precisa de outra coisa, você precisa fazer as suas coisas mesmo. E ele falou, e foi dessa deixa que ele falou que foi a melhor dica que o Kurtzman já deu pra ele, porque ele seguiu fazendo a parada dele mesmo e tal, e explodiu do jeito que ele era. Não sei se... Virou o Crumb que a gente conhece, né? Esse Crumb que estourou no mundo a partir disso. E olha só que maravilha. Daqui a um tempo, vocês serão... o Harvey Kurtzman era um ídolo pro Crumb, o Crumb é um ídolo pra vocês, e um dia vocês serão ídolos da próxima geração aí, eu não tenho dúvida nenhuma. É isso, gente. Tomara, é. Graças a vocês, né, cara? Esse canal que é o Pipoca e Nanquim, e a amizade fraterna que a gente tem com vocês, que é uma coisa muito grande, eu reconheço muito, cara. Porque quando eu falei, fazendo parte da história, eu quis dizer isso. O que o Pipoca é, é uma coisa que nunca existiu antes no Brasil, nunca existiu o que vocês são. Então, a gente tá fazendo parte de um fenômeno novo, e eu acho muito gostoso, sabe, ter essa noção contemporânea do que tá acontecendo. Porque eu fico pensando como é que era na época que o John Lennon tava vivo, se você saber que ia lançar um livro dele, qual que era essa sensação de ser contemporâneo a um momento. E isso que vocês fazem no Pipoca é uma coisa impactante na nossa vida. eu tenho certeza disso, e os leitores vão sentir. O que? Danielzinho, eu tô lendo ou tem uma carta? Ah, não, não vamos perguntar isso agora, porque ela já passou uma hora de live. Obrigado, Aldo. Obrigado. Seu comentário até me emocionou, cara. Não, comentário de... Obrigado. Eu sempre pensei em lançar alguma coisa com você, sempre ficou na minha cabeça, isso sempre ficou, e eu não podia estar mais feliz, cara. Eu não sei. Eu sou muito agradecido pelo meu irmão, por ele conhecer vocês, e eu conhecer vocês a partir dele. Sabe, isso é uma coisa muito legal de a gente estar junto nesse momento. É uma coisa muito grande, cara. A gente tem que se beliscar, porque... E todas as pessoas que seguem o Pipoca também, a gente é uma grande comunidade. É, isso é. A gente não cai a ficha, às vezes, que a gente está fazendo parte de uma coisa contemporânea importante. Isso que a gente está fazendo é muito importante, cara. Lançar um livro novo brasileiro, a gente está marcando um pedaço da história. Então, eu sou muito agradecido por vocês serem esse canal da nossa voz, assim, sabe? Obrigado, Aldo. E ainda bem que existe um público super bacana aqui, isso que você falou, Aldo, um público que apoia o nosso trampo e que entende a importância disso, né? A gente está publicando quadrinhos inéditos, sabe? Quadrinhos do zero, assim. Eu vejo, às vezes, os comentários, a imensa minoria, tá? A imensa minoria que sai uma obra original, como a de vocês, como Chame 100, como Ogiva, como várias outras que a gente publicou, e o cara coloca assim, ah, Pipoca lançando porcaria. Ainda bem, vou economizar. O produto nem saiu, não existe. Você nem leu. Como é que você fala que é porcaria, cara? Sabe, mano... A galera gosta de pilhar, né, cara? A galera gosta de pilhar. Não deve ser sentido isso, sabe? Não deve ser uma coisa de sentido. É que na internet é muito fácil escrever isso aí. Muito fácil, cara. É a única explicação, viu, Aldo? É a única explicação. Porque eu não entendo. Nem saiu. Como é que o cara fala um negócio desse, mano? Mas eu acho isso um momento muito legal que a gente está vivendo também, cara. A chance de fã de quadrinho virar editora e lançar pessoas tão magníficas quanto vocês dois, sabe? Com histórias que envolvem... Olha que louco, né? Quando você começa a viajar e pensar nisso, né? Nós viramos uma editora de quadrinhos que hoje está lançando dois grandes amigos sobre histórias de pessoas reais de São Manuel. Então é um livro que a gente está publicando que vai impactar a vida de muita gente. Não só de quem pegar, ler o gibi e gostar muito, como também das pessoas que reverberaram essas histórias fantásticas aí da cidade de vocês, sabe? É um lançamento magnífico esse de vocês, cara. Que ideia que vocês tiveram de perpetuar essas histórias. Teve gente aqui perguntando se vocês já têm histórias para uma segunda edição. Se vocês usaram tudo para essa ou se já tem para outras. Tem sobra, cara. Tem sobra, né? Tem sobra. Cara, a gente teve que se segurar, cara. Teve que se segurar para não ter muita página, né? É, eu tive que me segurar. Tem histórias desenhadas, prontas, nossas que a gente não pôs no gibi. Por escolha mesmo, assim, sabe? Tem, acho que tem duas ou três minhas e tem, acho que, uma do meu irmão inteira, fechada, assim, que... E é uma história muito boa, cara. Foi, puta, uma pena que não vai sair. É uma história muito boa, cara. Mas futuramente, com certeza, ela vai ver a... Ela é muito boa. É uma história. É uma história, assim. E a gente até fala disso no gibi. São histórias que, se não contarem, elas são esquecidas mesmo, assim. São esquecidas, cara. E o que vocês falaram no vídeo, eu achei muito legal também, desse negócio, desse lance de contar a história mesmo, né? Dessa coisa, acima de tudo, assim, a prosa mesmo, assim, a conversa, de bater um papo, de contar histórias, de ter alguma coisa para contar e tal, sabe? De querer adquirir histórias, assim, sabe? É mais isso, assim, de querer ouvir muitas histórias das pessoas e tal. A gente cresceu, assim. Então, é muito bom fazer uma fatia disso. O Badida já foi um começo disso, assim, eu acho. E essa cidade pequenina é a essência de tudo, assim, sabe? Até o título mesmo. A gente conseguiu um belo amadurecimento de desenho e escrita que a gente consegue ser brasileiro, assim. Eu sinto que a gente conseguiu ser bem brasileiro nesse quadrinho aí. Isso é um orgulho, cara. Você conseguir ser brasileiro no traço, na cor e na escrita. Não é tão fácil quanto parece. E é um imenso orgulho. Sem ser bairrista. Não é uma questão bairrista, mas é uma questão da gente ser brasileiro mesmo, sabe? Sim, sim, cara. Apesar das dificuldades que é viver no Brasil e tal, a gente está na luta aí, né? De contar histórias e fazer as pessoas não esquecerem das histórias, né? É isso que é o lance. A gente vive uma amnésia coletiva, parece, de tempo em tempo. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem, mais do que nunca, agora é a hora de contar histórias, sabe? É. Perfeito. O momento ideal para a gente fechar essa live. Eu não imagino a gente falar nada mais bonito do que vocês falaram agora. Eu estou... Eu estou com a minha espuminha aqui, eu vou embora. Se vocês quiserem estender aí... Pronto. Olha, bom. É que é. Bom, a gente agradece imensamente vocês pela confiança, por serem autores assim tão legais e tão dispostos à troca. O Pipoca ajuda vocês. Isso tudo que vocês estão conseguindo é graças a só uma coisa, ao talento. As pessoas que vocês são. A gente ajuda. A gente ajuda a espalhar essa notícia. A gente espalha novidade e mostra para algumas pessoas aí. Mas tudo isso é fruto do imenso talento que vocês dois têm, cara. É... É. E é uma delícia poder participar disso, acompanhar isso e ver esse desabrochar constante de vocês e essa evolução sensacional. E... E é isso. Eu tenho certeza que o público também vai amar esse quadrinho. Não tem como. Não tem como não gostar. É isso. Ó, o Paulo. É o Alan, né? Esse cara é de Samuel Noel. É de Samuel? É. Ele é? Ele é. Por isso que recentemente... No começo da live ele até comentou do jeito que o Badida falava. assim, aí eu pus... Ah, foi, foi. Aí ele comentou, eu não vi. Mas eu queria falar também, Daniel e Bruno, o quanto, assim, o quanto que a gente confia, o quanto que eu confio em vocês, o quanto que eu espero ter sido bons ouvidos as críticas que teve e o Gibi ficou impecável. Tá impecável, tá maravilhoso. E assim, eu... Eu fui nas pessoas que eu mais confiar, vocês são, com certeza. E assim, todas as vezes que vocês achavam o problema, e não foram poucas, Bruno? Não, o Bruno Zago e o Daniel Lopes exigente, cara. A gente estava aqui... O Daniel foi no começo, né? O Daniel... O Daniel... O Daniel está desde o começo mesmo, assim, sabe? Foi o editor aqui do lado mesmo, assim, no ombro, o tempo todo. Então, a gente foi... É, o Daniel é o editor principal da obra, né? Sim, sim. Então, a gente fez muita coisa, mexemos muito, 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 assim, até ficar pronto para ir para o Bruno e tal e começar e tal. Cara, eu sou imensamente grato a todas as dicas. Daniel, fundamental, mais do que nunca, assim, e Bruno também agora nessa segunda etapa. Não sei como é que a gente não dividiu em etapas, mas foi mais ou menos assim. É incrível, incrível mesmo, assim, esse... O quanto que o Gibi cresceu, sabe? O quanto que as escolhas que, às vezes... Porque a gente precisa de vocês, sabe? Dá um trabalhinho, né? Você fala, poxa vida, vem esses águas me falando para mudar os balões tudo aqui e tal e coisa, mas depois muda para melhor, né, Camilo? Você fala, não, faz diferença mesmo, cara, vale a pena caprichar para publicar da melhor forma possível, assim, sabe? A galera vê os... Produzir algo do zero é sempre um negócio assustador. Acho que muita gente não produz com medo do resultado, porque você está tirando algo do nada, do vácuo, e tendo que fazer acontecer. O Bruno viveu essa experiência com o Giva agora, e vocês estão acostumados com isso, mas é tirar do nada. Então, o nosso trabalho aqui, né, de vocês, autores e editores, é fazer escolhas. São várias escolhas, você vai tirando do nada algumas coisas que você gosta, e mediante diversas escolhas você vai afinando aquilo. Depois que você dá o primeiro passo, começa um caminho. E aí você vai abrindo a picada ali no meio da mata, chega uma hora que você tem a estrada, você tem um caminho a seguir, e sempre vai apontar para um resultado. Então, você tem que dar o primeiro passo para apontar um caminho e escolher, fazer escolhas o tempo inteiro para chegar no lugar ideal. E eu tenho certeza que como cidade pequenina, a gente só fez escolhas certas desde o início, cara, desde o início, porque o resultado é maravilhoso. A gente chegou no local, a gente chegou nessa cidade pequenina dourada, só escolhendo, fazendo as escolhas certas, com jibis. Foi mesmo, Daniel. E eu fico impressionado quando eu falo... É mais de ano que nós estamos fazendo, hein? Sim. Faz tempo, hein? E eu acho umas coisas, às vezes, nas últimas revisões, eu falava um detalhe para o Daniel, de uma página, sei lá, 252 páginas, ele sabia, assim, sabe? Cara, você está tão dentro do jibis. Eu falei hoje isso para você, você sabe cada traço feito ali, sabe? Porque a gente está junto desde o começo e muito legal, a escolha, ó, o que você acha? Isso ou isso? Ah, vai esse, vai esse, vai esse, tal. Então, é confiança, é confiança em vocês mesmo. Essa confiança é uma camaradagem mútua, que é que nem a camaradagem que o músico de jazz tem que ter, né? Eu vi o John Coltrane falando que os músicos que tocavam com ele, os caras estavam numa sintonia tão grande, é uma devoção tão grande para o som, que se eu não tivesse, eu não aguentava, eu não conseguia tocar. Então, a confiança que eu tenho em vocês é a mesma confiança que o Wayne Schurter falou aqui, se vocês me chamassem para pular numa piscina no escuro, sem saber se ela estava cheia ou vazia, eu pulava. Oh, uau, obrigado. Nossa, olha só, vocês estão me deixando arrepiados aqui com falas bonitas e referências maravilhosas. Falou o Wayne Schurter e Coltrane e eu já fico estaseado, hein? Já entrega essa sintonia de grupo aí. Olha eles aí, cara do Gibi. Ô Bruno, tá loucão, meu? É que eu e o Danielzinho estava trabalhando, só para mostrar para a galera que a gente estava antes de começar a live arrumando e fazendo as correções do Gibi aqui antes, tipo, um pouquinho antes de começar a live, cara. Minutos antes de entrar na live. Minutos antes de entrar na live a gente estava aqui produzindo, cara, arrumando as correções, fazendo as coisas aqui, as trocas, cara. É muito louco. A sintonia, acho que além de tudo, porque assim, é muita amizade e misturar trabalho com amizade é sempre um desafio e deu super certo, né? Não teve zica nenhuma, né? Então. Não, maravilhoso, cara. Puta experiência. É muito agradecido, muito feliz do público do PN e estar finalmente dentro dessa casa aí, cara. Eu não tenho palavras para agradecer o quanto eu gosto de vocês e o quanto eu sou agradecido por esse momento, viu? E aqui é mútuo, o sentimento é mútuo, galera. A gente está muito feliz de receber vocês finalmente, que é o que a gente queria fazer desde o início da editora. No começo é mais complicado, né? Porque nós estamos falando de obras nacionais, dão trabalho de produzir, dão mais trabalho de vender também e tal, mas hoje, felizmente, a gente já conseguiu bolar um selo inteiro de obras nacionais, né? Vai ter originais à venda, galera? Muita gente perguntando isso no chat, viu? Os meus, pelo menos, eu vou vender. Meu irmão, não sei qual que é o apego dele, mas o Crump está me ensinando a desapegar. Desapegar disso, né? É, porque... Estou vendo também, não sou apegado, não. É só seguir eles dois no perfil de Instagram que está aqui aparecendo na tela, hein, gente? Exatamente. Meu site logo está pronto também, o Marcos está fazendo, ele apareceu aí já na live, inclusive, então vai ter para ver. Apareceu. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Aê, está agora aqui, ó. Grande marcado. Um abraço para o Marcos. Marcos, vou mandar zap para você que a gente tem que fazer uma reunião sobre o site, hein? Vamos logo aí. Excelente profissional também que fizer o trabalho do Marcos aí, procure ele. É. Então tá bom, gente. Vamos nessa, ó. Deu uma hora e vinte de live, papo agradabilíssimo. Vocês sabem que, se deixar, eu fico aqui. Eu não tenho almofadinha de cotovelo, mas estou perfeitamente confortável aqui e o papo vai longe, se depender da gente. Obrigado pela companhia de todo mundo. Muito, muito obrigado para quem deu o Superchat, para quem participou dessa conversa deliciosa. E obrigado a vocês dois pela gentileza extrema, pela troca sensacional, pela confiança. E daqui 24 dias, mais ou menos, teremos Cidade Pequenina do jeito que se deve. Impressa, num papel gostoso, um livro lindo. E vocês aí do outro lado vão sentir toda a nossa dedicação, todo o nosso amor em cada uma das linhas e páginas desse quadrinho maravilhoso. Ah, que demais, cara. Obrigado. Obrigado demais, galera. Obrigado por todos os comentários aí. Olha, Bruno, eu acho que esse foi como se fosse um podcast. Se você fechar o olho e ouvir esse papo aqui, um gostinho de como foi o nosso podcast. Eu ainda não superei o que vocês falaram no vídeo lá. Aí, ó. Estou aqui matando a minha saudade do podcast, cara. Obrigado. A galera pediu o podcast, hein? Muita gente pediu para voltar. Muita gente. A gente não vai voltar, pessoal. Não dá tempo. A gente não tem tempo de fazer mais nada, cara. Não tem tempo de fazer mais nada. São um jeito de matar essa saudade, Bruno. Então, valeu. Obrigado demais todos os comentários aí. Todo mundo muito carinhoso com a gente. A gente está muito feliz. Muito feliz mesmo. Valeu, galera. Até mais. Obrigado. Boa noite a todos. Deixa o like aí. Esse vídeo foi um vídeo extra saindo numa terça-feira que tem vídeo toda quarta, toda sexta e todo domingo. Então, amanhã, a gente volta para mais programação. E Cidade Pequenina fica em pré-venda com a versão autografada, bookplate autografado, até domingo agora, até o dia 10. Na descrição você encontra a data certinho. Está com 30% off, o mesmo preço da versão sem autógrafo. Assim que encerrar a versão autografada, a sem autógrafo vai seguir vendendo, mas com ou sem bookplate é um quadrinho que vale a pena ser lido, vale a pena ser apreciado, ser presenteado, ser espalhado, ser perpetuado. Tá bom, pessoal? Então vamos aproveitar, vamos fazer vender pra caramba essa Cidade Pequenina que os moços aqui merecem muito. Obrigado a todo mundo, galera. Um beijo. Nos vemos em breve.